O futuro do mercado imobiliário foi debatido esse fim de semana no litoral norte, onde aconteceu a convenção anual da ADEME, a Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário na Bahia. Terminou ontem na Pré do Forte a 31ª convenção anual da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia. Durante quatro dias, especialistas e autoridades debateram temas como marketing em cenário econômico, jurídico e político. Nós estamos num ano eleitoral, nós estamos num conflito de agendas, os dois principais candidatos não definiram o programa econômico. Eu acho que o setor da construção civil, incorporadores, quer dizer, quem trabalha com economia real, quem está decidindo investimento de longo prazo, está olhando para isso, está olhando para juros, para inflação e para incerteza do cenário político. O diretor executivo de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, foi um dos palestrantes. As ideias, as propostas, as discussões, as reformas necessárias para o Brasil definitivamente voar, se reconstruir. Todas essas mudanças passam por diálogo, por conversa e muitas vezes passam justamente por debates, por instâncias como essa aqui, com discussões extremamente relevantes para a Bahia e para o Brasil. O presidente da ADM, Cláudio Cunha, fez um balanço do setor no ano de 2021. Teve um crescimento bastante significativo em relação ao ano de 2020 e principalmente no período de 2014 a 2019.